Olá, o Minuto LFTV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana em Lauro de Freitas. No dia 2 de janeiro, o valor da passagem de ônibus subiu pelo quarto ano consecutivo em Salvador. O reajuste ficou em apenas R$ 0,10 e o recorte da última década indica um aumento de R$ 1,70 na tarifa, que em 2008 era de R$ 2. Além dos ônibus urbanos e executivos, os veículos que fazem o transporte coletivo metropolitano também tiveram reajuste na tarifa. Segundo a Agerba, foi autorizado um acréscimo de 2,7% no valor das passagens. Os ônibus metropolitanos que fazem integração com o metrô passam a ter o mesmo valor da capital baiana, R$ 3,70. Entre os dias 15 e 21 de janeiro, acontecerá a primeira edição do projeto Univerão. Em sua estreia, a Universidade de Verão tem como tema Conexões Democráticas para uma Cidade Educadora. Promovido pela Prefeitura de Lauro de Freitas, o projeto vai oferecer cursos como Oficina de Fotografia, Dança, Teatro, Gestão de Pequenas Empresas, além de palestras, oficinas, shows e muito mais. O evento é gratuito e as inscrições acontecem no site laurodefreitas.ba.gov.br.univerão E agora uma dica para o seu fim de semana. O Cine Teatro de Lauro de Freitas será palco da segunda mostra Jazz Lauro, nos dias 5 e 6 de janeiro, às 19h30. O primeiro dia contará com o show do guitarrista Léo Brasileiro, que além de acompanhar grandes artistas, é também um amante do jazz. Léo irá apresentar o seu mais novo show com temas autorais e clássicos com volpagens interessantes. Já no segundo dia, será a vez do quarteto Bago de Jazz e Convidados. O grupo da cidade de Lauro de Freitas vem se destacando na cena instrumental baiana e promete misturar influências nessa mostra, com participações especiais do guitarrista Júlio Caldas, MC Caos, André Luba e Samuel Cabral. A entrada custa apenas R$ 10. E você também pode colaborar com a LFTV, enviando mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp. O número é 992695292. Mais informações você acompanha no nosso portal, liftv.com.br. Um excelente fim de semana para você e até a semana que vem!